Tô na praça Solteiro, louco para namorar Mulherada de plantão, fisga esse solteirão Leva ele do altar Meu pai já me deu conselho Filho vê se toma jeito, você precisa casar Tá ficando mal falado com essa fama de safado Que só pensa em ficar Não quer compromisso sério Se é pra conversar com o velho Você logo pula fora Pede um tempo pra pensar Se ela vem te procurar Você diz, tô em outra agora Tô na praça, tô solteiro Louco para namorar Mulherada de plantão, fisga esse solteirão Leva ele do altar Tô na praça, tô solteiro Louco para namorar Mulherada de plantão, fisga esse solteirão Leva ele do altar Meu pai já me deu conselho Filho vê se toma jeito, você precisa casar Tá ficando mal falado com essa fama de safado Que só pensa em ficar Que só pensa em ficar Não quer compromisso sério Tô na praça, tô solteiro Tô na praça, tô solteiro Louco para namorar Mulherada de plantão, fisga esse solteirão Leva ele do altar Tô na praça, tô solteiro Louco para namorar Mulherada de plantão, fisga esse solteirão Leva ele do altar Tô na praça, tô solteiro Louco para namorar Mulherada de plantão, fisga esse solteirão Leva ele do altar Leva ele do altar